Pois é, gente. Muito que bem, tá? Mais um vídeo da Suzana Vieira, porque a Queen não descansa, gente. Não descansa mesmo, porque está chegando aí, ó os seus 60 anos de carreira. Você não tem 60 anos incríveis e maravilhosos? Não. A Suzana tem, né. De carreira, tá? Mas de vida, 81 anos. E a Suzana Vieira anda num momento muito bom, né. Ela comenta BBB, ela está divulgando aí seu novo livro que inclusive recebemos aqui em casa. Ai, a gente ganhou… E veio autografado, tá, meninas. E o autógrafo, gente, tão lindo a dedicatória que ela escreveu. É, só o nome dela sim, Suzana Vieira. Ela acha que tem obrigado. É, obrigada, Suzana… Uma coisa assim, tá? Porque ela não tem que agradecer a ninguém, gente. E a gente tem que estar agradecido, afinal, são pra poucas aí, né. Você ter aí tantos sucessos na sua carreira. Como Senhora do Destino, Por Amor… Anjo Mal. Anjo Mal. Mas não só isso, né. Por que mais um vídeo sobre Suzana Vieira? Porque de uns anos pra cá, de um tempo pra cá ela continua muito debochada, gente. A entrevista com o Bial foi um auge. Mil cairão ao meu lado, mas 10 mil cairão do outro lado. E eu seguiria em frente, porque o Senhor me protege. Glória a Deus, aleluia. No carnaval desse ano, inclusive, ela mostrou pra gente que ela continua sem paciência pra quem tá começando. Tô na Globo. Tá na Globo. Renovei o contrato com a Globo. Maravilhoso. Porque foi todo mundo assim, né, eu tô lá. E no meio de tantas demissões, ela é a única que continua com o contrato lá na Globo. Ou seja, o deboche de Suzana Vieira está mais viva do que nunca. Então no vídeo de hoje, a gente vai analisar os maiores deboches da Queen. Que ela mesmo diz, né, que eu não tenho plástica, eu não tenho nada. Esse negócio de fazer coisas na cara, de se encher de coisas… Não me chama a atenção, porque eu não precisei. Como eu não precisei, eu não faço. Eu sou rica! Corrisa pega! Não é de hoje que a Suzana é debochada. Se a gente voltar anos atrás, temos vários memes famosos. Tipo, ninguém é mais poderoso do que Deus e eu… O que é um que me odeia pra não sei quantos milhões que me ama? Porque é uma pessoa ruim, ou duas, pra 130 milhões de brasileiros que me amam. Então, meu amor, ninguém é mais poderoso do que Deus e eu. Tem vários que a gente já comentou muito aqui no canal, inclusive, né. Então, na verdade, a gente tá trazendo coisas novas e recentes, tá? Porque a autoestima da Suzana continua altíssima. Alte-estima… Tem um vídeo sobre a autoestima dela aqui no canal. Tem um vídeo de autoestima, mas hoje é mais focado no deboche da Queen. Que o deboche dela é natural, uah! Deboche, natural, uah. Como diz a Cariúcha, né. Sim, mas o meu deboche é natural, uah! Em 2022, a Suzana Vieira, ela fez uma participação em Altas Horas onde ela elogia a Drica Moraes, que é uma outra grande atriz, né. Pra você ver que ela também fala de outras atrizes talentosas. Mas se ela vai falar de uma outra atriz talentosa ela também tem que usar um pouquinho do deboche. Porque ela também não vai dar um ponto sem nó. Sim. Eu já fiz mãe de várias atrizes que estavam começando. Uma delas foi a… Mãe de várias atrizes que estavam começando. Ela tem essa coisa com quem tá começando, né, ela tem isso. A Drica… Isabela, agora você tá passando os limites, hein? Mudei de ideia, não posso! Eu falo na Drica porque eu amo a Drica. Eu acho a Drica uma das quatro melhores atrizes brasileiras. Eu não sei nem quais são as outras três, mas que ela é uma das quatro… E ela sabe, sim, quem são as outras três. Porque ela já falou em outros lugares… Já! Que ela tá entre as top cinco aí. Então a Drica entraria ali bem no quatro mesmo. A Drica é a quarta, talvez ela… Ela nunca se colocou com o primeiro. Mas ela quer dizer isso, entendeu? Acho que é naquele negócio que ela fez pra Portugal, né. Aquele documentário que ela fala das outras atrizes. Ela fala, exato. Ela fala. Ela tem, ela tem. Dora, eu sou uma das maiores atrizes brasileiras, entre as cinco. Mas ó, ela dá uma debochadinha ali, eu nem sei quem são as outras. É, ou seja, menosprezando aí, né. Sim, quatro atrizes. Ia ser cinco, mas ela ficou quatro. Ela diminuiu ainda uma. Pra não ficar tão chato assim, né. A Drica em quinto, vou colocar em quarto. Ia dar uma risadinha no final, pra ficar um pouco menos tensa a situação, tá? Aqui, por exemplo, o BBB… Citei o BBB, agora vamos focar nele. Ela meio que adquiriu ali um status, né. Assim como a Débora Seiko comenta BBB e tem um status como comentarista… Ela tem? Tem, a Débora Seiko tem. Ela tem, tá. Ela vive entrando na casa. Ela gosta do BBB, a Débora Seiko. Já entrou várias vezes. A Zona Vieira meio que também quer uma fatia disso, tá? E conseguiu. Conseguiu, porque anos atrás, quem lembra, oi, Boninho, oi, Boninho… Quando ela começou a chamar a atenção do Boninho e falar de Big Brother. Oi, Boninho, tudo bom, querido? Hoje, ela foi chamada, gente, pro MesaCast. Aquele podcast do Big Brother. Sim, sim. Ela fez participações lá. E ela também esteve dentro da casa. Já, ela já esteve. Ela entrou na casa, nessa edição do Davi, né. Mas agora eu acho que ela tá mais ainda, né, conectada. Mas vamos ver algumas declarações aqui dela, tá? Que ela meio que diminui a nossa classe, tá, Fih? De influenciadores. Então ela debocha da gente. É o que eu tava falando, gente, como a gente se lembra. Tu tá bom, né, Arthur Aguiar. Arthur Aguiar, o assunto. Um assunto polêmico, Arthur Aguiar, né. E era uma bancada assim, ó… Ana Clara, né… O Kaysar. Kaysar, então… E Tutupom. Era aquele menino que caiu na desgraça total do público. Caiu a desgraça total de mim, de quem a gente conhecia. Mas ele ganhou. Ele ganhou, né. Gente, vocês não deixam acabar meu pensamento. Desculpa, desculpa. Chique, né. Deixa eu terminar, deixa eu terminar. Mas assim, ela já começou falando verdades. Caiu na desgraça e lá lá lá. Todo mundo não gostava, né, dele no começo. E outra, ele ganhou. Mas que foda-se que ele ganhou também, que ganhar não quer dizer nada. A gente viu, né. Mas assim, ela tem um raciocínio. Deixa ela terminar. Deixa ela terminar o raciocínio dela. Corta a Suzana Vieira. Pelo amor de Deus, me perdoa, meu Deus. Me perdoa daqui, né. Não. Cara, que puta! Chama uma outra que fale menos. Não. Chique, já debochando aqui, já. Mas não é todo mundo que tem o meu amor, não. Isso, calma. E aí, o assunto já virou uma outra coisa, um assunto, entendeu? Pra você ver, nem a Ana Clara, que é debochada conseguiu bloquear o deboche da Suzana Vieira. Foi interessante. Então é o seguinte, o Pãozinho, ele tinha uma esposa que tinha um grande fã-clube também. E que ele devia ter esse fã-clube, porque eram casados. E a mulher, realmente… A mulher, quando ela é promoter… Sabe as coisas que vocês são? Ela parece mais, ela parece mais bonita, então… Promoter com símbolo. Influencedores, né, promoter. Ah, é, né. É que na época dela… Eu me senti ofendido, Sussu. Não me senti também. É que na época dela, gente, quando você era promoter de uma festa, por exemplo você era uma pessoa influente, que você levava as pessoas famosas pra festa. Então na época dela, a gente chamava promoter o influente. E aí, ela ofendeu todo mundo, porque todo mundo daí é, entendeu? Todo mundo aqui, inclusive a Ana Clara. E aí, o garoto novo, bonitinho, mas ninguém garoto bonitinho vai pra cima se não tiver uma novela, se não for protagonista ou se não tiver algum talento. E aparentemente, o Arturzinho… Não tinha nenhum desses. Não tinha feito uma carreira que a outra de… Concierge? Influenciadora. 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 Aí eu acho o seguinte… Ela é minha vida, ela é minha vida. As pessoas bichavam tanto… Parece que até a TV Globo não gostava do cara. E só ela mesmo, pra estar na Globo contratada pra falar que a Globo não gostava dele. Ela tem o coração de falar as coisas na cara, né. Mas ela tá defendendo também ao mesmo tempo, né. E é muito coisa de… a neta. É, a Romana da vó, a Romana da vó. Vou te dar muito orgulho, velho. A TV Globo inteira não gostava do Arturzinho. E o garoto estava… 400 pãezinhos, 500 pãezinhos, 1 milhão, 300 milhões… Até que ele ganhou. Saiu de lá. Ninguém quis ele. Nada. Então você entende que esse negócio de influenciador é muito perigoso. É. É muito perigoso. A quantidade de seguidor não significa… Porque se você entrar com 147 milhões de seguidores, são pessoas que vão votar. Mesmo que vote uma vez, que agora… Boninho, eu sei que tem uma coisa de que agora tem um público que vota 100 vezes na mesma pessoa. Geralmente é a mulher do cara que tá lá. Olha! E tudo dá uma debocha, né. Olha que deboche. E já faz uma crítica ao Boninho, já. Ela misturou todos os deboches que ela pote. Mas eu achei que ela trouxe verdades a respeito dessa coisa do número. Foi um deboche natural, ó. Foi, foi sim. Foi sim, ó. No carnaval desse ano, a Suzana também esteve presente ali. Não sei se ela desfilou, né. Acho que ela só esteve presente. É, acho que ela desfilou por muito tempo. Mas acho que dessa vez, ela foi como convidada. Sim, mas lá foram entrevistar ela pra conversar sobre o assunto dos contratos, né. Que estão sendo encerrados aí, de algumas personalidades da Globo. Um climão, gente. E lá é isso, né. Quando ela fala alguma coisa que parece, assim, normal ela sempre bota um tom de debate. Ela bota uma coisa pra dar uma alvinetada. Óbvio, óbvio, né. Diferente de muitos, como ela mesmo disse. Suzana, a mais animada dessa sapuca aí. Meu Deus, meu Deus, meu Deus! E empolgadíssima, gente. Empolgada, empolgada. Entregou, entregou. E ela tá com o arquinho de trancinha. Ah, eu vou fazer dois mil isso! Ela tá bem tranquilinha, a Suzana. Uma Nossa Senhora… Eu não vi subir, eu não vi segunda. Porque tinha um boato de… Pegando na mão da menina, ó. O microfone, ó. Sempre, sempre. Ela tá quase puxando. Eu assisti de casa, vi todos vocês, as meninas novas fazendo entrevistas… Sempre falando das que estão começando agora. E de algum jeito, ela vai se colocar como que eu vim antes, entendeu? Gente boa, tão feliz. E eu vi as escolas todas, mas hoje eu vim ver. Tô bonita, tô na Globo! Virou sobre ela. Tô bonita! E aí, alguém falou alguma coisa, ela… Não, tô na Globo. Tô na Globo! Tá na Globo. Renoveu o contrato com a Globo! Renoveu o contrato… Ah, já soltou uma informação. E dá uma gargalhada. Porque eles nunca soltam notas oficiais de quem… Assim, saem notícias de quem renova, de quem sai… Quem sai, normalmente posta uma carta. É, mas a Globo sempre tenta assim, né… Não é uma coisa meio desagradável? Acho desagradável. Eu acho que é normal hoje em dia, né, eles… Porque eles não estão renovando com vários, mas com a Suzana renovaram. Renovou, gente. E ela faz questão de falar isso, entendeu? Mas não só que renovou. Maravilhosa. O contrato é isso, né, gente. Porque foi todo mundo assim, né. Eu tô lá! Rainha! Foi todo mundo assim. O ano que vem você vai me entrevistar, eu toda vestida de carnaval. Na Grande Rio, é óbvio. Ó, tá convidado. Ai, que ver a desfila, gente. Ela só faltou falar que todo mundo se fodeu. É, todo mundo, ó… Todo mundo se fodeu. E ela faz uma cara de que assim… Ai, tipo… Mereciam ter saído, sabe, ó. Olha lá, ó. Ai, que isso, né, gente. Porque foi todo mundo assim, né, eu tô lá. E ela faz um… Eu tô lá, entendeu? Aqui, gente, ela já foi dar uma entrevista lá no RJTV. Que é uma… Que é o bagulho de repórter lá da Globo, né. Aqui é a SPTV… Isso. Da Globo, não. Do Rio de Janeiro. Aqui é a SPTV, lá, RJTV, né. E cada estado tem o seu. Só que aí, ela chegou muito cedo pra dar a entrevista. Sério? E ela acaba expondo uma situação que talvez ela não deveria ter exposto, entendeu? Bastidores. Bastidores. Ai, acho que ela tá tão chique aqui, gente. Ela tá de ócleo. Ela tá muito chique aqui. E tava chovendo no dia, ó. Tava, ó. Cheguei o horário, cheguei antes deles. Estavam limpando aqui, tirando o pó lá da sua mesinha. Eu bati papo, porque só tinha duas pessoas aqui. A faxineira e o pessoal botando café. E agora estamos aqui… E agora eu já distraí todo mundo. Pra vamos barrar os seus espetáculos. Já foram mudando o assunto. Por que será que a Globo também não renova, né? Porque a Suzana é dedo dura, gente. Expôs que ela chegou antes dos próprios apresentadores aí na casa, entendeu? Ai, mas eu amei. Ela expôs de um jeito assim que parece que ela… Como quem não quer nada. Mas ela vai e solta uma verdade, sabe? Ela solta uma verdade. Porque assim, se você… Gente, quando eu chego cedo no lugar e eu reparo que a pessoa não chegou, eu me sinto… Ai, cheguei cedo, sabe? Tipo, eu me sinto melhor. Por quê? Porque eu cheguei… Lógico, gente, horário é horário. Deu horário, tem que chegar. Não, pelo menos quem vai… Quem é o que tá recebendo, pelo menos, né. É o mínimo, né. É o mínimo. Como que você não chega cedo pra receber? Mas a Suzana também tem cara de quem acorda cinco da manhã e já quer estar no lugar. Não, ela já devia estar na porta. Né, ela já tá na porta já. Ó, no encontro em 2023, com a Patrícia Poeta aí a Suzana afirmou novamente, tá, que chegou cedo no programa. E na época, tava rolando aquele negócio com o Manuel Soares, né, aquele climão e tal. E a Suzana decide falar um pouco sobre o assunto também. Ai, Queen! Quer dizer, ela tenta, na verdade, meio que trazer ele pra conversa, né. Acho que a gente analisou essa cena até no último vídeo que a gente fez dela. Acho que sim, acho que sim. Vamos receber o pé e tudo, a gente tava esperando pra poder fazer a sua homenagem pra vocês. Mas a gente queria fazer assim, ó, aqui, sessalmente, presencialmente. Eu sei, mas… Você já amou pra dar. Eu vim cedo, eu acordei cinco da manhã pra poder estar aqui. Acabei de falar que ela acorda cinco da manhã e aceitei. Cinco da manhã. Foi tudo bem. Então eu agradeço mesmo essa homenagem à platéia sua, que tá sempre muito viva, animadíssima, a platéia. E ela cortou a Suzana, a Suzana não cortou, ó. Olha a cara dela. Olha, essa filha da puta me cortou. Pois ela não sabe com quem que ela tá mexendo. Não, 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 não é verdade. Em pé, não é verdade. Em pé, em pé, em pé. Aí quem tá na platéia também, as senhoras… Não queriam levantar, então ela revoltou todas as senhoras. Todas as senhoras ficaram revoltadas. Essa mulher, minha querida… E ela sai andando. Obrigada, amores. Vou fazer uma perguntinha. Manoel, você tem alguma pergunta pra me fazer? Eu tenho uma pergunta pra fazer, que na verdade é essa pergunta daquele rapaz que tava ali, ó… Ai, que constrangimento. Mas aqui foi um deboche do bem. É, porque… Ela usou para o bem… É, todo mundo criticava a situação, né, ali que tinha. Todo mundo não, e ela deu dose, entendeu? Ela meio que trouxe isso, né. Durante o programa também, ela ameaçou as pessoas de processo, tá? Pessoas que atacassem ela. Você tá achada de velha. Eu acho um preconceito igual a você chamar uma pessoa de cor pelos nomes que não são permitidos. E a gente chamar de gorda, eu acho preconceito chamar de velha. Então, quero dizer que eu vou processar a pessoa que me chamar de velha, ok? Muito bem. A Patrícia, a Patrícia! A Vanessa Wolff… É, chama a Vanessa de velha. Lorelay Fox. Imagina se elas também começam? Ai, eu chamo a Lorelay de velha. Não, pois não vai te deixar a Mari. Mas eu sou amigo, Gé, mas… Depende da intimidade que você fica a pessoa. É um pedido de carinho. Nós somos velhas, entendeu? Bichas velhas, entendeu? É, entendeu? É legal que ela tem noção do próprio impacto da carreira dela na minha, já. Ela se autorreferenciar. Acho que é importante isso também, uma pessoa debochada como ela. Tem que ter essa noção, né. Mas imagina eu morrer primeiro, ou eu morrer na vida… Imagina eu morrer. Eu amo que… Como que você vai pra um programa de televisão e você fala… Ah, imagina eu morrer. Ah, ela quis trazer, né, quis trazer. Mas imagina eu morrer. Primeiro, eu morrer na vida real, é uma inexplicável. Ah, que ela tinha morrido na novela. E ela sempre acha ruim que ela morreu na novela. Ela fala que a novela perdeu muito. Até hoje, ela continua falando aqui. É uma maceta. O personagem dela não deveria ter morrido, tá? Exato. Mas aqui ela tá falando na vida real, acho que é. Na vida real, é uma inexplicável. Porque é inexplicável pra mim e pro mundo todo, desculpa. É, pra você vai ser inexplicável porque você vai estar morta, no caso. Então, tipo, pra mim e pro mundo todo. Mas vai ser uma lacuna horrorosa. Uma lacuna… Concordo, Su. Ai, Suvã, só tem dificuldade dela, né? Então ela fala com as qualidades. Gente, não vou ser falsa. Eu tenho horror de gente que você tá aqui e finge que não é a pessoa. Uma alfinetadinha. Iiiiih! Aí eu já vi o deboche. E ela tem 300 nomes na cabeça. Vinha uma lista. Inclusive, ela tá olhando pra uma delas. Eu não vou fingir, eu sou a senhora Vieira. É essência, é essência. Eu tenho 80 anos e 50 de emissora. Sempre trazendo. Ela chegou num patamar também, que quando ela fala da idade dela ela já fala o tempo de carreira junto. Eu tenho 80 anos e ela… E quantos X de emissora? Menina, ainda tô aqui! Êêêê! Ela merece? Ela merece? Ah, eu amei. E realmente é uma lacuna, gente. É uma lacuna, é uma lacuna. É uma lacuna que ficará, sabe? Teve o momento dos tótens também. Que a Patrícia escuta outra coisa, não é? Vamos ver. Mas esses tótens aqui não é de Big Brother, é outro rolê. Acho que é da novela, da estreia da novela. Que logo no começo, ela finge que ela é um tótem, ó. Porque tem muito a ver com a história do destino, né? Aquela abertura da história do destino. Muito, muito, muito. Ela escondidinha no meio dos tótens. E ela tá ao lado do Kyle Raymoud, obviamente. Ah, Nesta onça, né? Ela tá acerta. E ela é maravilhosa! Aí ela vira… Mostra que está viva, a estátua viva. Estátua! Vamos aqui pra você receber você. Muito obrigada. Só uns segundinhos de estátua bom. Porque você é uma mulher em movimento, né? E depois ele manda uma parada até dizer… Pode sair. Pode sair. Então era… Atriz, atriz. Gente, ela sempre fala que ela respeita muito os diretores. É, então ela é dirigida, entendeu? Essa era a sua deixa na cena. A gente tá analisando que eu tenho 100 anos de carreira. Seis décadas de carreira. Ai, graças a Deus. Seis décadas. Ai, que ela… Uma fala uma coisa, outra entende outra. Isso, já foi no começo. Ela já começou nervosa. Já começou nervosa. A gente quer ver, sempre. Ali, escondidinho. Nossa, ela tava já nervosa aqui, já. Mas pra você ver, ó, nem sempre ela tá… Assim, não dá pra saber se ela não sabia ou se foi um deboche. É, eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que ela não sabia. E aí, quando ela teve a informação, que vem a seguir agora, quem estiver assistindo. Ela também usa do deboche pra poder sair dessa saia justa, entendeu? E aqui é a união de duas debochadas. Que é a Ana Maria Braga com a Susana Vieira. A Ana Maria Braga, ela também anda tocando o terror nas manhã. A gente podia fazer um novo vídeo dela. Acho que tá precisando, inclusive. Acho que vem aí. Ai, a gente tá quase no fim do programa. Eu preciso mandar um recadinho pra Maria. Nossa, eu acho que… Parece que ela tomou cinco taças de champanhe. Nossa, eu tô bem. Que é a Fátima Vernadi, que estreia hoje. Aonde? Aqui, um novo programa. Aonde? Tira! Que chama assim, Assim Como A Gente. Ai, ela não sabia. Aonde? Não, eu senti que ela realmente não sabia, gente. Acho que ela não foi demótico. Acho que ela não sabia. A Fátima é amiga das duas. É, a Fatinha tem uma amizade. Todo mundo que tem anos de carreira na casa são amigas, entendeu? É, eu acho. Só quem tem pouco, quem tá começando agora, né… Do Conversa com o Bial, foi um caos também. É, foi recente isso, Conversa com o Bial, né. Recente, tá. Aqui, ó, ela tá falando sobre o modo de trabalhar dela, tá? E como ela ajudou os atores jovens… Mais uma vez, tá? A atuarem com ela. Pra que fique claro isso. Susana Vieira e Glória… Ela já tá ali no cabelo, ó. Só no cabelinho. No Babyliss. Susana Vieira e Glória Pires. Bom, duas gênias, desculpa. É verdade. Duas gênias, desculpa. Susana Vieira e Glória Pires. Ah, sem demagogia. Duas gênias, desculpa. Taciso foi a pessoa que me ensinou a beijar na boca. Aí você vê o que é Glória Pires. E já vai pra outro, tá vendo? Ah, histórias de senhores, né. Taciso foi quem me ensinou a beijar na boca. Taciso foi a pessoa que me ensinou a beijar na boca. Chique. Com Glória Perto, eu morria de medo. Quando eu entrei no estúdio, tava todo mundo de celular. Eu já entrei dando um esforro. Falei, gente, Cauã, meu amado Cauã. Eles estavam lendo o texto no celular. Susana, hoje em dia é assim. Não, não pode. Você economiza papel impresso. Ó, vai ter a novela da Blogueirinha. Sim, a gente vai participar, inclusive. E ela lia no celular, então… Então, a Susana já ficaria contra ela. A Blogueirinha brigaria, teria atritos com a Susana. Eu acho. Inclusive, eu exijo que leia no papel dessa vez. Tem que ser no papel? Eu vou ser uma atriz da novela da Blogueirinha que eu vou ter que ler no papel ou roteiro. Você vê que quando ela gosta da pessoa, ela fala que ela brigou. Mas ela falou Cauã, querido… Cauã, querido. Então ela fala que… Se é outra, ela já x. É, só fala o nome. É. Pendo o texto no celular de Nesfat, eu trabalhei com ela. É uma preciosidade de atriz. Eu não gosto de trabalhar com quem não tem o nosso nível. Então isso que parece… Mas eu ajudo os jovens. Eu ajudo… Eu não gosto, mas eu ajudo. Você vê. E todos os jovens que entraram trabalhar comigo. Os meninos eram distraídos, só pensavam em bailinho. Eu falo, foi uma coisa que eu não tava esperando… Aqui é um compilado dela. É, aqui é um compilado. Fazendo referência, né, de pessoas jovens que trabalharam com ela. Porque todo mundo falava que ele era gay. E houve um grande… Uma grande tesão mesmo. Paris foi a vez que eu mais gostei de Paris, que foram com muitos beijos. Paris, você sempre imagina, com muitos beijos. Eu trabalhei com Tonia Carneiro, eu trabalhei com Fernanda, com Natália Timber. Natália, eu morria de medo dela. Porque os seus fotos vão vir todos à tona, um por um. Então, por exemplo, a Renata, sei lá, é uma deusa da minha vida, é minha amiga. A Arlete Salles, por exemplo, é a primeira amiga que eu fiz na TV Globo. Ah, chique, chique. Olha a diferença quando ela fala de quem tá no patamar dela. E a diferença… Ai, lendo no celular! No hospital, depois de um grande acidente, tá toda engessada. E tem a Arlete aqui… E a Arlete tá falando também na novela, que ela não tá aparecendo. Gente, botaram uma atriz no nível da Arlete Salles… Não sei nem falar o nome dela. A Arlete Salles, na novela La Família é Tudo… Gêmea! Ela morre uma das gêmeas, sobra uma. E ela mal aparece, acho um absurdo isso que tá acontecendo. Também sou contra, tá? Também sou contra. Rede social de Suzana Vieira, foto. Reprodução. Então você vê que tem uma diferença… Eu acho que assim, por mais que não fique um deboche muito escancarado… Quando ela fala dos novos, tem uma acidez ali, entendeu? Tem, tem uma acidez. Eu não gosto de trabalhar com quem não tem o nosso nível. Agora, ela vai falar da competição Dança no Gelo. Nossa, em 2006 teve uma competição chamada Dança no Gelo, do Domingão do Faustão. Eu não lembrava disso, tá? Mas por causa dessa declaração aí da Suzana, todo mundo começou a relembrar aí. Porque às vezes acontece daquilo das notas baixas lá, né, que tem no programa. Ai… E a Suzana reclamou disso, né, assim, e era uma das poucas… Normalmente, os atores ficam com raiva ali, mas eles guardam, né. Não falam nada, mas a Suzana, ela tá num nível que ela não precisa guardar. Vamos ver essa história. Ele falou uma verdade, Suzana. Nós estamos precisando de um patrocinador. Pra eu estar precisando de um patrocinador, eu preciso botar nomes… Eu preciso botar uma estrela como você… E duas estrelinhas que são famosas e são, como é que chama… Como é que, populares… Concierges. Mas e a Débora Seco? Aí pegar um rapaz bonito… E a Débora Seco? E a Débora Seco? É você, duas estrelinhas… E a Débora Seco? Pegou quem, Dani? Marquinhos Frota. Pegou Marquinhos Frota, que era de circo. Ele achou que a pessoa sendo de circo… Ou seja, ela tá falando que o programa só teve um patrocinador por causa dela. É, é isso que ela tá querendo dizer. De patinar. Muito bem. Ok, pegou um galãzão. O galãzão falou que não sabia patinar. Só que o patinho ficava atrás de uma cortina grande. Quando aquele garoto se vestiu… Eu vou te dizer o nome dele, se eu quiser, mas eu não lembro. Ele calçou o patinho… Mas eu não lembro. Com maior facilidade, pegou e abriu a cortina, fechou e saiu assim… Jum… Jum… Eu olhei aquilo e falei, esse garoto tá enganando. Ele nem sabe patinar. Não, não sei. Nós não sabíamos, nem eu, nem Juliana, nem nada. Muito bem. Elas se quebraram, elas se machucaram e tudo. Pra mim, deram um garoto que ele era campeão de patinação. Não se faz isso com uma velha. E aquela que não chamava ela de velha. Mas ela pode. No momento certo, ela pode chamar de velha. É porque é o seguinte, ela tá falando que foi injusto ter colocado uma pessoa que sabia patinar pra competir com ela que não sabia patinar, entendeu? Ahn… Nem ele merecia eu, nem eu merecia ele. Vê se você entende. Foi sincera aqui. Sincera. Mas menos estrela do que eu, porque eu era estrela. Aí veio o garoto, uau! E ele me rodava, eu… Hummm… Ele ia me buscar lá no canto e eu voltava. Bom, eu sei que eu prejudiquei ele muito, ele não pôde se exibir. Chegou um dia, terceiro dia, uma mulher sentou e me deu certo. Ele não tava… Pra onde que essa história vai? É, gente. Eu falei, amor, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho 60 anos e mais e não sou mulher de 7. Eu sou mulher de 10, de 20, de mil. Me admira você, mulher, que deve ter a minha idade mentida. Ela devia ter 40. Me admira você, uma mulher da minha idade, dar 7 pra uma mulher que tá se expondo aqui ao ridículo pra ajudar não só o programa, como pra ajudar as outras mulheres que estão em casa. Você se deu nesse pito ao vivo. Menina, o Faustão ficou assim, encantado. É, o Faustão sempre mete a Suzana em situações. Gente, ela falou isso ao vivo? Não, não tem isso não. O Isaac não foi pro ar. Vai passar aí. Então, isso aqui pra mim não é um desafio, pessoal. Primeiro, uma obrigação com o Faustão. Ele me convidou e eu aceitei. Você é minha amiga, cara. Eu negocii pra tudo, pra vida. Por isso que eu sou inteira até hoje. Nossa, eu amei. Ela reclamou da nota baixa. Ela reclamou da nota baixa. Gente, ela reclamou da nota baixa. Não, reclamou pesado. Aí um momento de constrangimento, né. Será que temos imagens aqui? Acho que tem. Você agora! Sem dúvida nenhuma, um trabalho excelente. O Diogo, enfim, com certeza, vai te ajudar muito. Eu diria que isso é um processo, né, vocês vão estar aí durante seis semanas. Na verdade, são cinco semanas que vocês têm até agora. Então, eu imagino que vocês têm aí mais um tempo enorme pra estar evoluindo, né. Essa é a primeira apresentação, né. Assim, eu dou uma parada. Tem um pouco nervosismo da estreia, tudo isso tem que ser contado. Nossa, é a bancada ali. Nossa, minúscula. Olha! O esporte requer muito tempo, na verdade. Tá, filha, fala a nota! Então assim, eu tenho certeza que você vai longe… E a Suzana tá esperando. Puta! Muitas semanas de treino pela frente. Mas pra essa primeira apresentação, eu vou te dar sete. Sete, a nota da pia! Pra elas… Olha… Obrigado, Suzana! Obrigado, Diego Dori! Gente, ela tá indo lá? Segunda participação, segunda dupla… Ai, não tem, Azimar! Não tem ela falando! Ela falou no off, eu acho. Ela falou no off. Mas falou na cara dela, com certeza. Eu gosto que ela também traz um deboche de uma frase bíblica. Toda debochada tem uma frase da Bíblia na língua, assim, pra soltar. Não, mas nem na língua ela tem dito, cala assim, banana toda, quer ver? Posso te abraçar? Por favor. Ai, você era tão gostoso quando você tinha 20 anos. Era, né. Não é mais. Nossa, na cara! Você continua gostosa aos 81… Não, você continua também. Aí ela se arrependeu… Aí ela deu uma volta. É, a gente faz o que pode, né, com o que a gente tem… Menino, é um tal de reflexo, reflexo… Meu Deus do céu! E bombinha aqui, bombinha ali… Suzana, você nem é batendo a tiro… Olha, chegou e falou nada com nada… Ai, menos! Não, pode escrever. Nem é batendo a tiro… Eu tenho certeza, eu daria encovetadas na morte. Isso! Pode apontar mil canhões contra o meu peito, nada feito… Mil canhões do meu lado… Eu tenho um trecho de uma bíblia que eu adoro. De uma bíblia. Enfim… Eu não sei a bíblia, não sou leitora da bíblia. Mas que eu sei que mil cairão ao meu lado. Mas 10 mil cairão do outro lado. E eu seguiria em frente, porque o Teu Homem protege. Uhul! E ela festejou. Ela tá parecendo um pinguim a roupa dela. Queen. Ela chama nesse momento também, que tudo que ela fala o povo bate-pala e grita. Ai, gente, é isso, né. E eu gosto que a Suzana sai também somente do meio global, né, da Globo. Ela também dá entrevistas pra sites, por exemplo, como o Popline que foi entrevistar pra ela. E lá, ela acabou recriando a cena icônica de tomar o microfone dos outros. Olha só, meu… A Karina Carão, né. A Karina Carão, uma personalidade que entrevista o Popline. E ela é ótima também, tá. Mas nem ela conseguiu controlar a Suzana. Eu amo que eles deram um foco bem na mão, assim, pra você conseguir enxergar. A Karina Carão agindo, ó. Realmente, obrigado pela gentileza. E aí, ela olha de onde é, viu. Obrigada pela gentileza. E ela olha de onde é, ela não entendeu nada, então… Realmente, uma carreira maravilhosa na televisão. Eu fiz todos os personagens, vocês podem imaginar. Quatro ou cinco, eu fui protagonista. O Anjo Mal, a sucessora, a Senhora do Destino… E ela lembra de tudo, gente. Tudo. Bom, aqui ela vai falar da carreira dela, como sempre. Aquele rolê todo, né. Mas é isso, gente. Tem que tirar o microfone da mão dos outros, sim. É, né. Ela tá ensinando, ela tá ajudando, né. Como ela mesma diz a pessoa. Poxa. Teve um especial sobre novelas também, que a Suzana Vieira ela conta pra atriz Líria Cabral que ela decorava o texto no motel em 96… Nossa, como que é isso, gente? Essa também realizou bastante, ela voltando no motel. ...um trabalho do Manoel Carlos, é que você… É um documentário do Manoel Carlos, né, que saiu. Chique! E aí ela contou isso. Ah, é esse que deu polêmica que a Regina Duarte não foi convidada? Esse mesmo. Avalie o treino de uma vida. Você diz tchau mesmo, porque o tempo que sobra, você decora. Somos mulheres… A gente fez um vídeo aqui sobre meio de novela… Faltou a Queen, né, poxa. Verdade, então já bota aí. Somos mulheres… Porque eram cenas… As cenas… Ah, as cenas… Cenas de três, quatro, seis páginas. Olha… Eu já me vi uma vez… E ela fala pegando no nariz, aqui. Isso é uma coisa muito íntima que eu vou contar, mas é verdade. De tanta neura que a gente tinha com o texto tomando meu gato. Olha… Ela tem essa coisa com o texto, né. Você que não me aparece lendo um texto no celular na frente dela de novo. Gente, imagina você gaguejar e esquecer o texto em frente da Suzana Vieira. Nossa, acho que não tá bom. A gente não é a cara que ela olha pra você. Ai, que vergonha. Ai… De levar pro motel o texto, óbvio, tava na minha bolsa. E eu deixar ele num lugar que eu pudesse ver, digamos que eu tivesse muitas horas numa posição só. Ou numa posição que ele estivesse gostando. E o texto, eu me lembro… Nunca mais vou me esquecer. Quando eu botei o texto na beira da cama. E eu tava numa posição lá, fazendo amor. Lendo o texto, porque eu não sabia aquela cena. Eu tava vendo que tava assim… Não, não, tudo acontecendo. Eu ali lendo, queria virar a página. Não, você me fez fazer isso. Chique, gente. É pra você ver a dedicação aí da pessoa. A dedicação. Não foi um deboche aqui. Não, não. Foi uma dica pra vocês que estão conversando. É pra mostrar pra vocês que uma atriz de verdade é isso aí. Na hora de trepar, tem que estar decorando o texto, entendeu? Ai, agora eu lembrei da Fátima Bernardes. Talvez porque o choque dela, no programa da Ana Maria. Porque tempos atrás, no Criança e Esperança do ano passado a Susana Vieira causou horrores. Ela tirou de novo o microfone da mão. Dessa vez, da Ivete Sangalo, sabe? E lá, ela disse que nunca mais viu a Fátima Bernardes. Ela se surpreendeu quando ela ficou sabendo que a Fátima ia ter um programa de volta. Eu acho que é isso. Não foi um deboche na senhora pegando da mão dela, gente? Foi lá, na hora que elas estavam no negócio de doação. A gente analisou o Criança e Esperança, inclusive. Foi um bapho, né? Foi um bapho. E ela ainda dá uma zoada na Marina Rua Barbosa também. É pra todo mundo. Gente, é pra todo mundo. Ai, que linda, gente. Pelo amor de Deus. Olha, tantas crianças… Se ela segurou na mão, ficando tirassem. Ela beliscou o braço, solta a porra do microfone! Boa noite, não é? Porque além do show maravilhoso que o Globo preparou… A surpresa da gente encontrar todos os nossos amigos… E a mais, o Arifontora… Arifontora, não. Arifontora, não é? Arifontora, é o nome dele? E a Ivete já foi brifada. Meu Deus, é… Não solta o microfone, porque senão ela vai pegar. Não solta, ela não vai parar. E não vai devolver. Eu tô aqui com essa menina que começou na minha mão. Eu tinha aula com ela… E a Girapaz dando tchau atrás, né, um clima. A Fátima que a gente não viu há um tempão. Obrigada. A Fátima que a gente não viu há um tempão, é verdade. Ela humilha as duas numa só, né. Ai, ela foi muito debochada aqui, gente. Mas eu sinto que o deboche dela, de novo, é natural. Não é uma coisa que ela faz na maldade, entendeu? Sim, sim, sim. E como se a gente já não soubesse o suficiente na entrevista que ela deu no É de Casa ela fala de novo do texto que ela decora na novela. Ela tá com essa cobrança, né. Ela tá. Nossa, ela deve sonhar com isso todo dia. Você preenche a tela. E eu queria saber… Pergunta filórica. Ela já tá elaborando a resposta dela, com o dedo do meio. Eu já sei. É, subliminar. Porra, cara. Como é ser uma estrela? Quando eu entro numa novela, primeiro que já não me deu um papel ruim. Segundo que… Já não me deu um papel ruim, mas se mataram ela, mataram ela. Mataram, é. Poxa. Injusto. Me proponho a fazer três falas. Eu vou fazer três falas dando um banho. É isso. É três falas? É três falas dando um banho. Mas acho que é isso, artista, né. Independente da quantidade de falas, você consegue fazer uma grande entrega. Mas eu acho que ela tá num patamar também que ela não tem que aceitar fazer só três falas, não. Eu também acho. Ah, a Larissa Manoela tava sendo criticada. Você viu que ela não aceitou? A Susana Vieira, a Larissa Manoela… Ai, que pra mim, a próxima Susana Vieira é a Larissa Manoela. Aguardem, gente. E ela não aceitou o convite da novela, o povo tava criticando. É porque ela vai fazer um filme no Netflix, gente. Mas ela tá falando, ai, você perde a oportunidade de fazer uma novela pra fazer um filme que ninguém vai ver, o povo tava criticando isso dela. Ai, ela faz o que ela quer, gente. Acho que é isso mesmo, entendeu? Não basta a mãe dela que botou no cu dela, deixa ela fazer o que ela quer agora, tá? É isso aí. Nesse ano aqui, recentemente, a Susana Vieira ela deu uma entrevista pro Fantástico, tá? E lá também, óbvio que… Se ela tá no Fantástico, que é a maior… Nossa! Ela não vai deixar também diablar, né? Não, né. E ela falou também sobre a personagem do Senhora desistindo, né. Que é um marco. Um clássico, um clássico. E você considera a Maria do Carmo o seu maior papel, Susana? Olha, eu considero, sim. Papel título, meu amor, sempre é bom. Ah, eu transformo qualquer coisa em ouro, mas em termos de popularidade, em termos de personagem cheio, brasileira, dificílimo de fazer uma mulher nordestina, sendo eu paulista, mas criada no Rio de Janeiro. Agora quero que você prove o pafete munguzac e cisterna pai, que é uma delícia. Esse eu quero provar. Se sente e prove todas as delícias da culinária pernambucana. E eu acho que o grande sucesso da novela foi devido ao embate de Nazaré e Maria do Carmo. Ah, pelo menos ela também coloca o peso na Renata Sofá, né. É, porque precisa de uma… Acho que pra ser uma grande mocinha, você também precisa de uma grande vilã. Exatamente. Porque tem que ter o embate das duas, né. E a Maria do Carmo não era uma mocinha que irritava, ela não era tonta. Não, ela não era tonta. Ela era corretona, entendeu? Ela era muito sofrida pela história de vida, né. E como ela batalhou, acho que por isso que muitos brasileiros se conectaram ali com a história. Mas o legal era ver o embate que ela queria meter a mão na Nazaré também, entendeu? Bom, quando ela fala assim, do personagem e da importância a Kimi soma muito mais num lugar que ela sabe reconhecer a importância do personagem dela. Sim, também acho. Mas você acha que ela ia soltar um deboche? Falando da novela que ela foi morta aí, cedo… Aqui ela vai reclamar. Você sempre foi o amigo. O papel mais… O amigo! Essa novela aí, ela tem paixão. Ela interpretando uma moribunda pra elas morrerem. Você lembra que ela falou que ela ia fazer uma mulher mais velha? Ela ia fazer uma mulher mais velha do que ela é, entendeu? Você sempre foi um amigo. O papel mais recente foi em Terra e Paixão no ano passado. Eu me despeço com alegria. Foi a primeira vez que ela fez uma velha, ela falou. Você lembra? E é verdade, ela falou… A Maria do Carmo era ali. Nunca é. Não era. Foi a primeira vez que eu vou fazer uma senhora. Ela morreu. Ela confessa que não… Amei, ela morreu. Aí temos que fazer as cenas de mortes mais icônicas. E ela fez bem indignada, mas com profissionalismo. Sou nem um pouco de ter que morrer na novela. Eu não conseguia morrer de jeito nenhum. Morri por tanta raiva. Eu não consigo, acho besteira me matar numa novela. Quem sabe, adendeu o público. Eu acho besteira me matar numa novela. Olha lá. Tem alguma coisa espiritual que eu acho que entra dentro de mim… Ah, é muito chique, gente. Ai, é! E ela atrás dela, a personagem. É, ela é loira. Ai, clássico esse loiro dela, né. Eu amo, eu amo. Você tinha falado das plásticas, né? Ela não faz, tá, gente? Bom, segundo ela, não faz. Esse negócio de fazer coisas na cara, de se encher de coisas. Não me chama atenção, porque eu não precisei. Como eu não precisei? Eu não faço. Eu não precisei, caralho. Eu não precisei. Ela é debochadíssima. A minha testa, na hora que eu achar que me incomodou, eu porei um botox. Mas eu já sofri tanto… Eu tenho inveja da testa dela, gente. É que ela tá pensando que não tá vindo um vinco. Na vida por causa da doença que eu tive, como que tá a tua saúde? Ah, é que ela até, inclusive, falou sobre isso, né. Ela tem uma questão de saúde. Ela tem uma doença incurável, a Suzana. É um tratamento pro resto da vida agora, entendeu? Sim, sim. E o desejo de Suzana Vieira na vida aos 81 anos? O que mais ela quer, conquistou tudo, gente. Nossa, depois de tantos… Cabelo maravilhoso. Meus filhos… Os cachorros que me adoram. O que mais, né, que ela vai querer? O que mais? Suzana Vieira, a gente quer saber, né, deseja hoje aos 81 anos. Ah, desejo muita coisa. Mas eu continuo ligada no amor, no sexo. O que eu quero dizer é que você continua desejando alguma coisa. Você continua viva e bonita. Deseje que seja um pão com manteiga. Deseje um emprego melhor. Um salaminho. Um salaminho, salaminho. Eu adoro o salaminho, salaminho. É verdade, salaminho. Adoro o salaminho, adoro o pão, cachorro quente, café com leite. Eu como de tudo. Homem, desejo uma mulher? Deseje. Desejar é um verbo de ação. É isso? Então meu verbo não é sonhar, é desejar. E a gente vai estar fazendo uma batalha de rap. E assim, a moça já queria terminar e ela continuou. Não, mas deixa eu falar. Eu vou dar no texto. Seja o que for, eu desejo a você uma vida… Ah, René! Ah, ela gostou também. Ai, gente, olha… Ai, Queen, né? Vou te dizer, realmente. Chegar com seus 81 anos animada, que nem a Suzana Vieira é… Não, você não disse que ela tem essa idade, gente. Com essa autoestima, essa vontade de viver. E realmente é isso que ela falou, né. Ela até falou, pô, deseja desejar um pão com manteiga. É um deboche verdadeiro. É, mas tem que ser assim, sabe? Realmente, porque a Suzana Vieira deve ter passado aí na vida, sendo uma atriz aí. Deve ter sido fácil alcançar esse sucesso todo. E ainda é mais difícil você continuar, pô, depois de uma certa idade. A gente sabe que a mídia começa a se fechar pra você, né, conforme a minha idade chega. E fica de lição, né. Matar ela numa novela, quem perde é o público. E perdemos, entendeu? E perdemos um grande meme, um potencial mesmo. Então eu espero que na próxima… Gente, vai vir Vale Tudo. Será que ela vai estar lá? Ah, ela podia fazer um personagem no Vale Tudo, né, gente. Tá, eu quero uma novela que ela seja a mãe da Larissa Manoela. Olha, pra quê? Do nada! Do Neida. É isso, gente. Olha, sempre enalteceremos aqui Suzana Vieira. Mais um vídeo da Queen, tá? Obrigado pelo livro, Suzana. Vamos ler e se inspirar, viu? Ela super sabe que veio pra gente. Ah, eu não consigo sonhar. Ela super sabe que veio pra gente, tá? E vocês podem encomendar aqui embaixo outros momentos de Suzana que marcaram a vida de vocês. E lembrando que eu vou linkar aqui também outros vídeos que fizemos a respeito de Suzana Vieira, porque também nunca é demais. Nossa, tem vários, tá? Então é isso, gente. Até a próxima. Um beijo! Pobreza pega!